Eu estava aqui na palavra, vou conceder um minuto e depois nós voltamos. Presidente, no início de 2018, eu apresentei o projeto de lei 9.539, batizado de Academia Parceira. Visitei vários países para ver a setor de academias de ginástica. O Brasil está entre as melhores e eu quero recomendar aqui aos companheiros, amigos, que façam meia hora de esteira todo dia. É saúde para poder enfrentar esse basquete, essa luta, enfrentar aqui o que nós temos. E por isso que eu luto para parar as lutações às 9 horas da noite para defender saúde. Saúde é importante para todos e eu recomendo.